O que você acha que eu perdi, o que, moleque? Você acha que eu sou ruim? Ô, Fê, é muito bom ver você jogar, cara. Pena que o Falenzão não concorda comigo. Caralho. Sexta tem alguém de parabéns, né? Sexta tem, sexta tem. Você já aproximou do sub hoje? É, já, né? Vai ali já. G, A, T. Ah, o E aí, Fê. Não, para de trolar, moço. Não, essa tá boa pra live, mas pô... Não, tá bom. Ela parou ali, ó. Sobe aqui na minha cabeça, ó. Já peguei o B já, galera. Madeirão, Madeirão, Madeirão! A gente tem o namorado do Nui aí, vai. Haha, que dia. Matei os dois, matei os dois da B. Viu? Sim, bom. Que delícia, que delícia, que delícia. Viu? Pim bom, pim bom, pim bom, pim bom, pim bom, pim bom. Aonde? Não, ele foi bom, bom, bom. Peguei, peguei. Peguei, 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 peguei. Peguei na Madeira, peguei na Madeira. Oh my God. Tá lá, 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 tá lá. Boa, boa, boa. Pim, pezinho. Aqui ou aqui? Aqui. Cancela, 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 cancela. Mais um perto, mais um perto. Pim, vem, 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 cai, peguei, matei ele, matei ele, matei ele lá, matei lá. Isso, pula mais. Boa, Fergode, boa, Fergode. A rampa, rampa atrás. Opa, voltei. Abri, abri. Uma Glock. Nada. Peguei na direita. Peguei na direita. A dedezinha tá de Glock, deixa ela abrir. Eu vou na frente aqui, ó, que nem uma louca. Pintou. Esse cara era o meio. Espera, eu vou pelo corredor. Boa, 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 boa. 2x1. Liberei hoje, Hebra. Liberei hoje, mano. Liberei hoje 22 as assinaturas. Valeu. Ah, abriu pra plantar, mano. Valeu, valeu. Mano, eu gasto muito pro YouTube, rapaziada. O YouTube, mano, vocês tem que valorizar o YouTube da xezinho, mano. Tô cega também. Não para de ficar cego, velho. Peguei corredor. Boa. Ai, Alpi. Alpi aberto do nada. Alpi aberto do nada. Um de vida, Alpi. Choro com um tiro. Boa, boa, boa. Matei os dois, matei os dois. Matei os dois. Eu tô com 10 vidas. Valorizo aí, velho. Gente ST. seu plano aqui, velho, graça. Olha mais one Вoking! Quatro balas. Tá no corredor ainda. Downtown'o na esquerda a caixa. Boa! Não, cega. APCT, APCT. Nossa, tá todo mundo no meio. Embaixo do novo, embaixo do novo. Baneira, velho. Baga aqui, Daman, baga aqui, baga aqui, baga aqui! Paguei, paguei! Porra, velho. Não cegou ninguém, mano. Caramba, top. Embaixo do novo, gerador e embaixo do novo. Se ganhar, a prima é tua. Valeu, Fê. Cabo, gente. Ele vai estar em cima da madeira, né? Caralho. Você acha que eu perdi o quê, moleque? Você acha que eu sou ruim? Caralho. Fê, é muito bom ver você jogar, cara. Pena que o Falenzão não concorda comigo. Caralho. Obrigada. Ai, 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 ai. Eu fico queimando. Fê, eu tô na tua bota, Fê. Dois bombis, dois bombis. Um, é, tchau, é. Pinto, pinto, pinto. Corredor, 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 corredor. Corredor, corredor, corredor. Que round legal. Pronto. Come, come aí. Não, EBF, EBF. Pega aí. É ridículo de assistir, velho. Doleiro. Doleiro o quê, filha da puta? Nossa senhora. Cara, eu fiz o entry mais nem da minha vida, mano. Eu sei que é pior se eu assisti vocês jogando o Yasmin. Morto, morto. Cuidado, ele gosta de ficar escanteio, DD. Novo, não, 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 não. Mara, eu quero quebrar, mas num dos motivos. Perto. Mais um minuto lá,ación, złora, złora, złora. Vamos, não, isso queria quebrar pô. Não, 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 não. Nossa senhora gouveram muitaOL. Tinho. Quebra, mas cuidado. Tinho, combina. Sua no olvido, juntos. Vai elevar clima. Quebra, doe castanária? Mas no de fora do card Não era 12? Não era quando. Eu goingar emanto à volta, não há 15. Cheguei primeiro, cheguei primeiro. Tá me seguindo, brother? Ué, eu sou aqui. Chill, 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 chill. Fechei, agora é você. Boa, vavá. Então mata. Boa, vavá. Boa, vavá. Vamoooou! Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, porra. Só mata de lado, vai tomando teu cu. Tem meio pra caralho, doll. Mil meio, mil meio, mil. Vai comer novo, vai comer novo. Nossa, mil, meu. Aqui é save, hein? Aqui é save, hein? Aqui é save, rapaziada. Ai, filho da... Ai, morreu. Boa, Damaris, boa. Só uma, só uma. Que isso, mano? Pode ter aí, Damaris, pode ter aí, Damaris. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa, otário. Fica sua nele. Ai, morri também. Porra, caralho. Moleque filho da puta, cara. Porra. A mãe sua não é uma vagabunda, não. Imagina. Pior que eu sou. Eu sabia que era você e fui zoar. Eu queria ter mais dele. O cara te matando, eu te assustei, mano. Não quero ver nada. Alco? Rampa, rampa agora. Dois. Mais dois rampa, mais dois rampa. Boa, 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 boa. Mais um rampa. Tomeado. Maravilha. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Nossa, cara, olha como é que eu... Mano, o feio é uma e dois que tem, não tem como não, mano. Tá até meio, viu, galera? Esse cara tá surdo. Boa, vamo. Galera, tem B. Fez smoke one way aqui na B. Vai, Psy, dá na cara dele, mano. Passa essa smoke aí. Nossa, volta, 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 volta. Ah, volta, volta, volta. Ai, smoke, tá na smoke. O nosso B joga bem. Comeu B, comeu B. Comeu tudo, né? Que tira, eu acho. Vai ser aí, viu, Damaris? Não vai não, viu? Você é burro? Vai, mano. Mato, não fala, porra. Mato, não fala, porra. Mato, bala, todo mundo. Tá bom. Tô contigo, tá lindo. Ai, menos 50, menos 50. Fica aí, aí tá bom, aí tá bom. Vai, mano, abre pra matar ele. Se não tiver volta. Joga o CS, porra. Damaris, 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 escuta o Fe. Vai morrer lá, mãe. Meu Deus, não é pra abrir assim igual pato, brother. Mas se eu ficasse parado, eu ia matar ele. Não ia, não. Você não sabe, não aconteceu a jogada. Como é que você sabe? Caralho, você sabe muito ruim. B pra caralho, B pra caralho. Ai, tá na one way do corredor. C4, C4, C4. Acabou. Acabou o amor. Boa smoke, hein, mano. Base TR, igual um filho de uma puta. Então, sai, fala comigo. Ô, tá bom base aqui. Ah, vai tomar no meio do putão, na moral. Nossa, cuidado. Um de vida na direita, um de vida na direita. Você perdeu, para jogar. Um de vida. Ó. Isso aqui é um de vida, isso tá na cabeça dele. Pera, minha mira gruda, irmão. Vou fazer o quê? Boa. Tem B, tem B. Esse aqui é do B. É o pé, cara. Só vai atirar no pé, não. Não. Porra. Cuidado bem, Fê. Cuidado bem, não. Jogador ridículo. Tem mais dois. Claro que tem. Vai lá atrás, a cabecinha dele. A cabecinha. Vai, pega, pega. Vai, vai, vai. Quero ver. Parece ridículo. Aí, jogou muito, hein, mano. Ó o corredor aqui, Fê. Ó o corredor aqui. Ó, ó, ó. Não tem não? Lógico que não. Aí, o corredor agora. Ó. Corredor último. Corredor último. Joga junto ali. Meu Deus do céu. Comunica, cala a boca. Comunica, por favor. Não tem nada aqui, vaza. Sou eu. Vaza, sai correndo, sai correndo. Natação. Valoriza, valoriza. Vai, que valoriza. Ó o tempo ruim. Boa pipite, tio. É o velho que dá certo. Parabéns, sai. Ô Damaris, os velhos estão te matando mais que você, tá? Ah, também, né? O sorriso. Ai, cara. Mas não, não acabou. Não, ó, Fê. Aqui nós só para amanhã, Fê. Tchau, tchau.